O Sempre Feliz começa agora. Olha aí, agora para a sua casa. O ambiente tem as suas características, reflete a sua personalidade. Como podemos trazer a sensação de bem-estar para o nosso lar? Como designer de interiores pode trazer mais conforto, mais beleza? Vamos conversar com a decoradora Patrícia Nicasso sobre o assunto. Ei, Pati! Ei, tudo bom? Que alegria ter você aqui, uma pessoa que transita em tantos ambientes. Estou muito feliz, eu quero saber um pouco mais das tendências de tudo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E a gente vai bater um papo bem legal, sim. Eu tenho certeza. E na cozinha tem uma torta de biscoito, chocolate, creme de avelãs maravilhosa. Quem vai nos ensinar é a confeiteira Joyce Lacerda. Ei, Joyce! Tudo bem? Tudo! Eu falei, olha, até o seu... como que a gente fala? Domba! Tá lindo, tá lindo! Super combinando com esse ambiente. Super combinando. E eu sei, eu já vi a torta. E eu imagino como que ela vai ser. É uma torta difícil? É uma torta fácil? Uma torta super prática que as pessoas podem fazer em casa. Eu trouxe essa praticidade para quem quer trabalhar com isso ou quem quer só fazer uma sobremesa para os amigos. Amei! Amei! Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar. Fique aí o tempo todo comigo, porque o Sempre Feliz já está no ar. Vamos falar de decoração e bem-estar? Como unir os dois conceitos? Conversa agora com a decoradora Patrícia Nicasso. Tudo bom? Patrícia, que alegria te receber e poder trocar uma ideia que muitas pessoas não fazem, não tem dimensão do quanto a decoração pode trazer aconchego para dentro de casa, o bem-estar. Eu queria, primeira coisa, te perguntar a respeito. A casa reflete a nossa personalidade? Pois é, eu já te agradeço pelo convite, já te falei. A casa é o sonho de cada pessoa, né? Onde você coloca ali os seus sonhos, os seus desejos. É o lugar que você chega do trabalho para descansar. Então, a gente acha que o bem-estar no lar, o bem-estar na casa é muito importante. Então, os nossos projetos, né? Eu tenho uma sócia, a Juliana Boechat. Mandar um beijo para ela. Pois é, é uma pena ela não estar aqui. Mas a gente tem um cuidado com cada cliente, com cada orçamento, com o desejo. Então, a gente escuta muito, Lorenza. A gente escuta o cliente e vê o que ele quer para a casa dele. A gente tem esse costume no escritório de fazer uma conversa. E aquela conversa, conversa, você vai tirando o que a pessoa tem de sonho e passa aquilo para o papel, né? E depois aquilo se torna realidade. E a gente tem visto que os clientes, a gente tem cliente muito agradecido e fala assim, Nossa, a minha casa ficou tão agradável. Eu tenho uma cliente que a filha dela quis falar para a gente, Olha, depois desse projeto, a gente ficou mais unido. Porque a gente fez aqui um estar unido com a área da cozinha. Fizemos uma integração. Você vai conversando, você vê a característica de cada família, sabe? E é interessante a gente, né? Quando a gente tem filha adolescente, a coisa que a gente mais quer é que os nossos filhos tragam os amigos para dentro da nossa casa e se sintam bem. Claro. Então, eu acho que isso é um papel também fundamental, até mesmo para criar aquela harmonia de família. Eu penso muito nisso. Agora, eu sei que você tem uma característica muito especial, que é cor. Cor e arte. Me fala um pouquinho sobre cor. Isso. Assim, as pessoas têm um pouco de preconceito e medo de usar cor na decoração. E a gente lá no escritório, eu e a Ju, a gente, falo Ju, né? A minha sócia. A gente acha o contrário. Que a cor, ela traz uma personalidade, ela traz um aconchego, ela traz uma característica, assim, ela bem usada, ela faz você gostar de ficar no lugar. Não que a gente não faça ambientes em tons neutros, que a gente fala assim, mas ter aquele toquezinho de cor bem colocado faz diferença. E arte também, outro conceito diferente que as pessoas pensam, ah, tem que ser uma coisa cara. Não, não tem. A gente, né, tem, você pode usar quadros, adornos, objetos de artistas de várias categorias. E isso também dá uma personalidade para a casa, sabe? Então, usar uma decoração, o que a gente pensa lá no escritório? Um mobiliário com design bom, um desenho bom. Conforto nos móveis. Muito importante. É tão importante você ter conforto e a gente gosta de uma casa, assim, que tem ali, como a gente é mineira, né, o cantinho do pão de queijo, o espaço da conversação. Hoje em dia as pessoas gostam muito de cozinhar em casa, né? Então, ter ali uma cozinha, um espaço gostoso, pode ser um espaço gourmet ou não, ou na própria cozinha ter um espaço para receber amigos. Hoje a gente vê uma tendência muito grande das pessoas gostarem de ficar em casa nos finais de semana, receber os amigos e receber com conforto. Então, eu penso assim, conforto e cor e um projeto bom faz o bem-estar. A pessoa gostar de ficar em casa. Isso é que eu acho bacana. Você chegar na sua casa e ter a sua cara, né? Ter a sua cara. Não adianta eu fazer, pegar um projeto de uma pessoa e fazer a minha cara. Não. Então, isso que eu acho que é o papel importante do decorador, do profissional. Ele captar o que a pessoa, o que aquela família faz. O que aquela família gosta. Conseguir identificar a identidade daquela família, da pessoa, de tudo que ela deseja. Agora, Pátia, falando de cor. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cor. Antes eu era muito preto. Eu estou até de preto, mas... É, gente. Mas, a partir do momento que eu fiz as pazes com algumas cores, eu vi quanto eu fico mais... Quanto que eu me torno mais alegre quando eu uso algumas cores. Sim. Não estou falando nada de personalidade. Mas eu acho que você consegue trazer mais vida para o dia a dia. Consegue. E como você é uma pessoa que sempre entende de cor, quais seriam as cores que vocês conseguem utilizar mais dentro de projetos? Olha, até falando de cor, é uma coisa interessante. A gente mora num país, né? Tropical. Você olha lá, tem o céu azul. Eu estava falando com você antes aqui, né? Muito verde. E tudo bem harmonizado, né? Assim, o que Deus fez já é tão lindo que a gente tenta trazer para casa. As cores que a gente tem usado muito, que a gente usa muito em casa, os tons terrosos. Verde. Azul. Mas uma coisa que agrada muito, sabe? Aquele tom ali do terra, do caramelo. Vou te contar uma curiosidade. Me conta. Uma vez uma cliente falou, isso é muito interessante. Uma cliente falou assim, ai, Paty, eu não gosto de cor. Falou comigo com a Ju, falei, tudo bem. Ai, eu não acho que bege combina com cinza e tal. Ai, ela tinha um cachorrinho lindo, fofo, cachorrinho. Eu olhei para o cachorrinho, ele tinha bege, ele tinha cinza, ele tinha todas as cores. Eu falei, esse é o cachorrinho, minha paixão. Falei, olha as cores. Vamos fazer as cores da casa nesses tons? Foi muito legal, porque ele tinha caramelo, ele tinha cinza, ele tinha um tonzinho assim, meio acinzentado, claro, outro. E ela falou, olha que orgulho, né? Assim, eu falei, o que Deus fez, gente? O que Deus fez é lindo, uma flor é linda. Claro que você não vai fazer uma fantasia na sua casa, mas a gente respeita o cliente. O que a gente pensa sempre é o seguinte, ter um bom layout. O projeto precisa de uma boa distribuição dos móveis, sabe? Você colocar o sofá de acordo com a mesa de centro, com a mesa lateral, com a poltrona. Aí senta um amigo, conversa com outro. E aquela coisa gostosa, eu tenho clientes também, assim, que a casa estava um pouco desordenada na questão do mobiliário. E a gente fez um novo, uma nova distribuição dos móveis. Esse novo layout que a gente fala. E ele falou, gente, que delícia, eu sento aqui, converso com um, converso com o outro, uma pessoa está ali sentada no almoço, virado para a vista, né? Que tem lá. Então, assim, a gente privilegia cada casa, uma família. Uma outra característica nossa também é um acompanhamento. A gente, o projeto vira filho, sabe, Lorenzo? Vira um filho. E a gente fica cuidando dele, cuidando. A gente faz esse acompanhamento e vai vendo. E, assim, tem sido muito bom, gratificante. Eu achei gostoso, achei interessante você falar do cantinho do pão de queijo. Porque hoje, realmente, a gente, muitas vezes, você chega num ambiente, você não consegue mesmo conversar com a pessoa do lado, por causa da falta de distância, a distância não está legal, você tem dificuldade até de colocar, de pegar um copo na mesa. Então, esse cantinho tudo me traz aconchego, remete a aconchego. E a gente mineira, a gente gosta de bater um papo, né? De bater um papo, né? Conversar, fazer uma comedinha gostosa. Que delícia, né? Agora, eu também fico imaginando a diferença, a importância do olhar que vocês têm em cima da decoração. Porque, muitas vezes, a pessoa nem precisa fazer um projeto inteiro. Mas só uma mudança dos móveis, eu creio que já gera uma diferença muito grande. A gente tem uma coisa que a gente faz no escritório também, que se chama consultoria, né? Ai, me fala. Porque, às vezes, a pessoa tem um móvel, tem isso, aquilo, mas falta um algo. E a gente chega lá e fala, olha, vamos pintar essas paredes, vamos fazer isso, e dá uma diferença naquilo que a pessoa já tem de bom. Quando não precisa de um projeto mesmo, sabe? A gente faz muito isso. E o valor da consultoria, pra pessoa, ele é muito... O que eu quero dizer não é valor financeiro. É o valor daquilo depois. A pessoa passa a dar mais valor pros móveis dela. E, às vezes, ela fala assim, gente, como eu não pensei nisso? Mudar essa cadeira pra lá... Agora, Pathy, vamos trazer um pouco pro dia a dia. Tá. Me conta algumas dicas que você poderia dar pro pessoal que tá nos assistindo. Por exemplo, não sei, né? Você que vai falar. Uma mesinha do lado, ela sempre tem que ficar a uma distância X, ou vale a pena... Um tapete, a mesa sempre tem que estar com o tapete embaixo, não sei. O que você daria pras pessoas que estão assistindo? Coisas simples, que elas possam, pelo menos, sentir um pouquinho desse gosto do bem-estar da casa. Olha, uma dica importante que eu costumo falar é a seguinte. Você tem que ter proporção às coisas, né? Então, a mesa de centro, por exemplo, eu tenho que estar sentada no sofá e ter uma distância X ali de uns 50 centímetros, pelo menos, pra que alguém que levante do meu lado possa passar sem trombar em mim, né? Tudo bem, você tem um espaço pequeno? Coloca uma mesinha menor. Sabe? A gente tem um truque, às vezes a pessoa tem um apartamento pequeno, um espaço reduzido que a gente costuma falar e fica um charme. Por quê? A gente coloca mesinhas de apoio, pequenas, não necessariamente tem que ter aquela mesona. Então, a dica que eu dou é proporção. As coisas têm que ter proporção. Então, a mesa lateral, ela tem que ficar do lado do sofá. A poltrona não pode entrar dentro do sofá, sabe? A gente costuma... São aquelas regrinhas básicas, né? Se a poltrona que você tá aí, por exemplo, ela passa na frente do sofá, como que uma pessoa vai sentar? Então, regras básicas. Tenha distâncias entre móvel e parede ali de uns 80 centímetros, ou mais um pouco, pra pessoa sentar e o outro conseguir passar ou não. Então, essas regrinhas básicas. Isso é tão interessante, porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, decoração pode ser uma coisa fútil. Não, é uma lógica. Você tá explicando aqui. Eu fiquei pensando em minha casa. Falei, gente, eu tô com o sofá aqui, a pessoa não passa atrás, não. Você acabou de me dar uma dica. Não, eu acabei de precisar ir lá, ué, vamos lá. Não, você vai lá. Porque eu preciso dessa consultoria. Porque quando a gente percebe, você fala assim, meu Deus. E você quer mais espaço e tem mania de colocar o sofá colado. E a gente deixa desapercebido. E são coisas que o olhar da gente já tá treinado a olhar. Então, é como se um, né, eu já chego no lugar e falo, ai, arredar essa mesa pra lá, arredar é coisa de mineira. Mudar essa mesa um pouquinho pra lá, coloca aqui e a pessoa fala, como que eu não vi? Ela sabe o que você não viu, porque o meu olhar tá treinado pra aquilo. Né, nós lá no escritório, a gente prioriza isso. Então, são detalhes, né, proporção, dicas de como colocar o imobiliário que fazem diferença, assim. Televisão. Sabe uma coisa interessante? Altura de televisão. Às vezes você chega num lugar e a televisão tá tão alta, a pessoa tá, ai, eu tenho muita dor aqui e tal. Por que você tem dor aqui? Porque sua televisão tá muito alta. Tem regras, tem padrões, tem coisas. Então, assim, independente de dinheiro, de orçamento, do que quer que seja o projeto sendo apropriado, eu falo assim, se o projeto for apropriado pra aquele local, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, a pessoa pode ter muito, pouco, móvel. Se ele for adequado, ele vai ficar agradável e a pessoa vai ter prazer de ficar em casa, sabe? Se você fosse escolher alguns objetos que remetem a conforto que uma pessoa não necessariamente precisa ter todos, mas tem em casa. Um sofá bom, né? Um sofá gostoso, poltrona. Daqueles sedentos. Não necessariamente um sofá que as pessoas às vezes falam reclinável e tal. Não é isso. Um sofá confortável é aquele que... Eu tenho clientes, por exemplo, que são mais altos. Eu coloco um sofá mais profundo. A gente tem umas regras também de medidas de sofá. Mas eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela fala, ai, eu gosto do sofá que eu ponho o pé no chão. Claro, eu vou colocar menos profundo. Hoje em dia tem muito de você colocar mais almofadas ou não nele, você regular, você faz a proporção. Então, eu acho que um bom sofá, mesa, uma mesa boa de jantar, uma poltrona gostosa. Tem tanta gente que gosta de leitura, né? Ai, eu amo. E você sentar numa poltrona gostosa. Eu tenho cliente que fala isso. Agora, sabe qual que é o... Assim, é... O espaço mais pedido, nem é tanto gourmet, muito é pedido. Mas a conversação. A gente faz aquele espaço de conversação. Às vezes a família fica o tempo todo ali. As amigas ali. Sabe? Tem um sofá. Então, tem uma poltrona gostosa também é bom. Agora, e no quarto? Quarto. O que você falaria? É... Eu acho que a cama, né? Tem que ter um conforto também, cabeceira. Ter uma iluminação gostosa. Gente, você trabalha o dia inteiro. Hoje todo mundo, né? Trabalha. Faz muito... A vida tá muito cansativa. Tá tudo muito, né? Cansada. Então, o quarto a gente gosta de... As cores menos fortes. Não necessariamente não colocar cor, não. Porque a gente coloca. Já fiz quarto azul, escuro. Já fiz várias cores. Mas você saber dosar a iluminação, Lorenza, que é outra coisa muito, muito importante. A iluminação no quarto, cortina. A cortina, ela dá um... A pessoa fala, ah, mas eu não gosto de cortina. Não é nem gostar. Ela dá o aconchego. Ela fecha. Então, quarto, eu acho que uma cama confortável, um colchão bom. Com certeza. Um colchão gostoso, confortável e iluminação boa. Se você gosta de ler lá na cama, a gente põe a luzinha, mas deixar aquela luz mais de quarto. Ah, mas eu preciso... Que traz um... Que remete àquele momento de descanso também. É. Eu acho que é importante. Não só no quarto, mas na casa inteira. A iluminação, ela é muito importante. Né? Ter um projeto bom. Muita gente... Eu não sei... Mas, por exemplo, qual lâmpada, qual iluminação, qual o tipo de iluminação que hoje mais está usando? Olha, hoje em dia está tudo... Todas as lâmpadas, né? As empresas estão passando todas para LED, né? Então, mas a gente tem o cuidado de usar uma lâmpada ou uma fita ou o que quer que seja que você vai usar no LED. Na temperatura não muito branca, né? A gente coloca... A gente chama de luz do dia, um pouquinho mais amarelada. Você vê o sol, ele não é brancão, né? Ele é mais amareladinho. Então, a gente... A maioria das lâmpadas está... Da iluminação está no LED, mas a gente costuma usar a luz mais... Quente, que eles chamam ring light. Pouco quente, é. É, mas a mais quentinha, né? Ah, isso é muito bom. E deixar o mais branquinho, mais claro para áreas de trabalho, cozinha ou consultórios e tal. Agora, já que a gente está falando de bem-estar, de conforto, quais materiais que remetem a isso? Bem-estar e conforto. Pois é, tem até uma história da biofilia, né? Que você trazer coisas materiais naturais para casa. Então, o que que traz conforto? Você ter um tecido de toque gostoso. Tecidos menos para surfar e tudo, menos sintéticos. É, planta, o verde em casa, traz um conforto gostoso, traz uma paz, né? Uma, 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 estou falando de sentido assim, traz uma... É gostoso, o verde em casa. Uma pancheia mesmo. É, traz a natureza para dentro da sua casa. É, madeira. Você sabe que madeira? Móveis em madeira, também uma, uma, uma mesa em madeira, uma mesinha, um detalhe em madeira, um painel em madeira, isso traz. Eu, quando saio com um cliente para comprar um tecido, para um sofá, uma coisa assim, é engraçado que a gente pega aquela cartela de tecidos, aí tem, eu vou passando a mão, vou passando assim, tem gente que fala, ai, esse é muito incômodo, esse é muito isso, muito aquilo. E hoje em dia tem uma coisa interessante, além dos tecidos estarem mais de toque gostoso, eles vêm também com uma praticidade de você poder, riscou, uma criança riscou, você poder limpar também, lavar, porque a vida está prática, né gente? Lógico. Ninguém hoje tem uma casa que não se usa mais. Hoje em dia a casa, ela é usada, eu sou, assim, não tem mais aquilo de fechar a sala, fechar e tudo. Então, os tecidos têm que ser práticos também. Parti com uma curiosidade, qual cor mais ousada que você já usou em algum projeto? Ah, eu acho que depende do... Mas eu já usei amarelo junto com... Eu vou te falar diferente. Tem um projeto até que eu trouxe para vocês verem aí, que tem numa sala, tem parede rosa, não, tem sofá rosa, tem parede meio goiaba, tem as cadeiras da sala de jantar, são num tom meio azulado e eu levei uma pessoa lá, a gente levou uma pessoa para filmar, fotografar e ele não gosta de cor, ele usa só preto e eu falei, essas cores aqui, ele, que cores? Eu falei, as cores, o sofá é rosa. Não, mas está tão harmonioso que está... Que interessante. Está harmônico. Então, assim, posso dizer que essa fazenda que nós fizemos, que é muito linda, um dos projetos que a gente aprecia muito, mas o cliente é ousado, ele aceita cor. Então, lá tem um móvel amarelo, um sofá rosa, a parede goiaba, seria bom mostrar. A parede goiaba, a mesa de jantar com as cadeiras, um azul claro e na cozinha que é integrada tem cadeiras amarelas. Vale a pena ver esse projeto porque ele é muito bacana e o hall de entrada é vermelho. Mas eu te falo assim, quando você vê essa pessoa que estava lá, que não gosta de cor, ele falou, não, está muito gostoso, muito agradável. Agora, precisa ter dinheiro para você conseguir ter sua casa, o seu ambiente mais aconchegante? Olha, ali no escritório a gente costuma respeitar o cliente, sabe? Então, a gente faz o projeto de acordo com o orçamento daquele cliente. Eu não vou falar que as coisas estão fáceis e baratas e tudo, porque não estão. Mas a gente respeita. Então, eu acho que o interessante do profissional é saber respeitar o orçamento de cada cliente, sabe? Eu acho interessante essa pergunta porque muitas pessoas têm um sonho de ter um quarto decorado, de ter uma sala decorada e às vezes elas têm medo. Elas têm medo porque acham que alguma coisa é impossível. E por isso que eu fiz essa pergunta para você. E eu penso o seguinte, você fazer um projeto de acordo com o orçamento da pessoa, ele fica, ele agrada o cliente, ele agrada a gente. Então, assim, eu preciso ter essa informação do cliente para fazer. É possível, sim, claro que é possível. E é uma parceria. É, claro. O momento que eu falo, até quando eu posso, o que eu posso, fica fácil para todos os lados. Se a pessoa vai construir uma casa, porque ela tem um orçamento maior de construir tudo e até o final, ou se é um recém-casado. A gente tem muito recém-casado lá no escritório, é muito legal isso, porque eles estão começando com um orçamento pequenininho e os apartamentos têm ficado lindos, Lorenza. Assim, tem, a gente tem muitos anos já de profissão e temos feito tanto casas, projetos maiores, mas quanto esses recém-casados apartamentos, assim, que estão ficando um charme. E eles com um orçamento pequeno. Bom gosto, bom gosto. Pathy, agora deixa para todo mundo o seu Instagram. Então, eu sou sócia da Juliana Boechat, nosso escritório é o arroba nbprojetos e é isso. Podem seguir a gente lá, tem muita coisa boa. Você gostaria de deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, de alguma dica que pode acrescentar na casa, alguma coisa sobre decoração? Eu tenho. Eu queria falar, sim, que para as pessoas não terem medo de contratar um profissional, mas também olhar o que aquele profissional faz, né? Hoje em dia, em todas as áreas, tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Então, assim, e sabe o que é o mais importante? Um recado, assim, que eu queria deixar de coração mesmo. Confie no seu profissional. Confie, porque se você procurou aquela pessoa, você vai entregar o seu sonho, o seu dinheiro, você vai colocar, né? Então, assim, procure um bom profissional e confie nele, porque a confiança, Lorenza, é que faz toda a diferença. A confiança gera até mesmo mais criatividade para quem está fazendo. É impressionante. Dos pequenos, dos médios, de qualquer tamanho de projeto, a confiança faz diferença. Porque você não vai procurar um médico, um dentista, um profissional, sem conhecer o passado dele, sem conhecer o que ele faz. Então, se a pessoa chega no seu escritório, a gente tem muito cliente recorrente, sabe, que volta, graças a Deus. Então, se você chega no escritório, seja pelo menos uma pesquisada. E quando você vai, entrega o seu dinheiro, entrega a sua confiança também naquele profissional, isso faz toda a diferença. Por quê? Quando o profissional, quando o cliente chega, mas ele não te delega tanta confiança, ele prende, o projeto fica um pouco preso também. Então, a confiança é fundamental. Amei essa dica. Amei, Paty. Que bom. Agora, só pra gente, a gente já falou algumas coisas, mas se você fosse escolher três cores pra colocar dentro da sua casa, quais você escolheria? Olha, eu gosto muito de verde e gosto muito daqueles tons do, até um pouco dessa... Terra. Isso, esse tom terra, gosto muito, do verde, do terra e eu acho, esse caramelo, essa coisa assim, acho, eu gosto muito. E você falou uma coisa muito linda aqui, antes da gente começar. A beleza das cores, como que Deus fez tudo. Né? Às vezes a gente acha que não combina o azul com o verde. Foi o exemplo que você me deu. Tá aí, gente. Olha, você olha pro céu. Ai, que lindo esse céu azul. Eu falei isso pra um cliente um dia. O que que tem embaixo do céu ali? Ah, tem umas árvores verdes. Aí tem uma flor ali, rosa, amarela. No outono você vê mudando. Agora os IPs de Belo Horizonte, que maravilha, né? Aí tem rosa, olha só. Já falei aqui, tem rosa, tem verde. Amarelo. Amarelo. E azul do céu é feio, não é lindo? Aí você fala, ah, mas como eu vou levar isso pra casa? Com um bom profissional, né? Mas se o cliente gosta também de uma casa, a gente tem cliente que gosta das coisas mais neutras, a gente faz mais neutro também, mas coloca um pontinho de personalidade aqui ou ali, né? Não, perfeito. Pra casa, sabe uma coisa, última coisa? Pra casa não ficar com cara de loja. Seu apartamento ter cara de loja, você chega e tá aquela coisa toda num tom só. Entendeu? É frigo. Nada contra os tons neutros que a gente ama. Tô fazendo um projeto agora praticamente todo em tons neutros. Aí você põe uma planta, você põe uma almofada, sabe? Às vezes um pontinho de coco. É, um pontinho de coco. Uma almofada, uma poltrona num tomzinho. Você vai descobrindo o que a pessoa gosta. Bom, amei, amei. Que bom. E a primeira vez que você conversa com o cliente, você faz praticamente uma anamnese pra saber o que ele deseja. Faço, faço. A gente gasta um bom tempo com o cliente. A gente conversa bastante. E esse bate-papo, a gente vai tirando, vai tirando. O que o marido gosta, o que o filho gosta. A gente gosta de conversar com os filhos também, né? O que cada um gosta. E acaba que dá certo. Tem dado certo. Eu sei, cada coisa é linda. Estamos de volta com uma torta de biscoito, chocolate, creme de avelãs. Mas antes disso, a gente vai rodar a vinheta. Estamos aqui com a confeiteira Joyce Lacerda. Joyce, eu já tô sonhando com essa torta. Vamos falar de uma vez esses ingredientes e me mostra tudo. Como que a gente faz essa torta maravilhosa. Primeiro, a gente vai começar com o brigadeiro. Pra eu ensinar como que elas fazem a base pra montar a nossa torta. Então a gente vai usar leite condensado, creme de leite e leite em pó. Só mexer até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Em seguida, a gente vai fazer a base com biscoito triturado e manteiga só. É uma torta muito fácil e muito prática. Ai, que ótimo! Podemos começar? Claro! Vou colocar aqui na panela só o leite condensado, o creme de leite mesmo. E o leite ninho. Essa é a base de um brigadeiro? Essa é a base de um brigadeiro. Ai você pode fazer qualquer sabor, só muda a saborização. Coloca o creme de leite, o leite condensado e aqui você pode usar o que você quiser. Se quiser fazer um brigadeiro de chocolate, coloca chocolate. Eu não sabia que usava leite nenhum. É porque esse a gente vai saborizar com leite em pó. Mas aí você muda essa saborização pra o que você quiser. Se quiser colocar castanha, nozes, mas é a mesma base, creme de leite, leite condensado. Então já aprendi praticamente tudo. Todas as minhas receitas. Amei! Que brigadeiro. É brigadeiro. É brigadeiro. Eu gosto sempre de usar base feita com brigadeiro, com leite condensado e creme de leite em tudo no meu ateliê, porque ele tem uma duração muito maior do que mousse, por exemplo. Então você consegue com essa mesma base fazer brigadeiro enrolado, recheio de bolo, recheio de torta, vários produtos em um só. Isso é coringa. É coringa. Coringa. Muito coringa. E quanto tempo que a gente deixa? Esse aqui vai depender aqui do fogão. Eu coloquei ele no máximo, porque não precisa fazer no fogo baixo, mas ele pega ponto bem rapidinho. Vai depender mesmo da temperatura daqui. Agora, me dá uma ideia. Eu posso colocar castanha? O que mais que eu posso colocar? Nozes. Pistache é o que tá fazendo o maior sucesso no meu ateliê. Amo pistache. Então aqui a gente substituiria o leite em pó por 70 gramas de pistache, ou de castanha, ou de nozes, do que você preferir. Creme de avelã. Aí você pode brincar mesmo? Brincar à vontade. Se for chocolate, coloca 100 gramas de chocolate derretido. Aí você coloca várias refeitas. Quando você coloca um chocolate derretido, você coloca ele ao leite ou 70%? Eu uso na minha confeitaria o ao leite, porque meu público não é muito do amargo, mas você pode também substituir pelo meio amargo, caso você queira um doce mais puxado pra amargo. Nem precisa chegar aos 70%. 70% já fica bem amargo, mas uns 53% já fica com sabor bem gostoso. Patrícia, a gente falando aqui, né? A gente falou tanto do cantinho de pão de queijo e tanto do acolhimento. Que coisa melhor do que a gente tá na cozinha e todo mundo reunido perto? Eu amo. Eu amo. Eu quero minha cozinha já planejada com, assim, ó, área de estar. Você pode me chamar, tá? Pode deixar. Tô aqui pra isso. Mas não é gostoso? Muito. Tem coisa melhor que cozinhar e ir conversando e batendo um papo e provando. É, e pegando dica. Dica. Eu adoro cozinhar também, mas amo. Amo cozinhar. Aí, ó, já vai sair com uma receita maravilhosa. É, isso. Agora, doce não é meu forte fazer de comer, tá? É de comer. Não é de fazer, é de comer. Então, e, gente, doce. O cheirinho que dá aqui, né? Pois é, muito bom. Meus vizinhos lá da loja piram. Nossa, como que você faz com eles? Eles vão lá comer todo dia, de cheiro. Muito bem. O brigadeiro é o que mais sai o cheiro, assim. Seu forte é o brigadeiro. É o brigadeiro belga. É o meu famoso. O que mais que você faz, assim? O que você aprendeu? Eu aprendi na cozinha da minha avó. Certo. Na cozinha da minha avó, eu fui criada com ela. E ela sempre fazia quitandas e eu fui aprendendo ali, gostando, pegando gosto. Larguei a engenharia pra ser confeiteira. Olha, eu vou te falar que nós agradecemos. Que maravilha. Meu porte lá, são bolos sob encomenda e cursos. Hoje eu dou vários cursos de confeitaria. Que legal. E essa paixão sua tem quanto tempo? Vamos comemorar oito anos semana que vem de J.S. Cakes, de empresa mesmo. Parabéns. Obrigada. Oito anos no mercado. Eu tô achando que você tem tanta prática que seu brigadeiro tá muito mais rápido que o meu. Muito mais rápido. Esse fogão aqui também tá ajudando bastante. Já já ele tá prontinho aqui, ó. Olha, ele já tá... O segredo do brigadeiro, quando vai pozinho, igual esse que a gente tá fazendo de leite em pó, é não parar de mexer pra ele não empelotar. Se você para de mexer um pouquinho, vai criando aquelas pelotinhas. Então, antes de ligar o fogo, mexe igual eu mexi, mistura todos os ingredientes e depois não para de mexer. Aí é, mãos à obra. Mãos à obra. Tá quase no ponto, porque é um ponto de torta. Se eu quisesse enrolar esse brigadeiro ou rechear um bolo, eu deixava um pouquinho a mais no fogo pra ele ficar mais firme, mais estruturado. Jássia, como que você sabe a diferença de um ponto de torta pra um ponto de brigadeiro? Hoje eu já faço no olho, mas eu consigo ensinar que passando a espátula no meio, se ele não junta, já tá no ponto de enrolar e no ponto de rechear bolo. Aqui, como ele ainda junta, você não vê o fundo da panela, ele tá bem molinho ainda. Aí, quando ele começa a soltar e junta rápido, já tá no ponto de torta, que a gente chama de meio ponto. E quando você passa a espátula e sai tudo, é o brigadeiro? E sai tudo, já é o brigadeiro de enrolar e de rechear bolo. Aqui a gente não precisa deixar muito, porque a gente tá no ponto de torta, olha, você vê um pouquinho o fundo da panela e ele já junta, já é o ponto que a gente chama de ponto do meio, que é o ponto de torta. E já vou desligar que a gente tem um pronto pra rechear a nossa torta, porque é sempre bom esperar ele esfriar um pouquinho pra fazer a montagem dos produtos. Não é bom usar o brigadeiro quente. A gente espera mais ou menos quantos minutos, assim? Só ele esfriar. Depende bem da temperatura do ambiente. Lá no meu ateliê, que é mais gelado, ele esfria uns 20 minutinhos, 15 minutinhos. Gente, vocês não têm ideia do cheiro que tá essa cozinha. Tá maravilhoso. Já dá vontade de comer, de pular os processos e partir pra comer. Confesso. Pra comer. A gente vai deixar ele aqui, eu só tiro ele da boca do fogão quente pra ele não continuar cozinhando. Então deixa ele de lado, espera ele esfriar e já pode usar. Agora, conta um pouquinho mais da sua confeitaria. Hoje a gente tem uma loja física, mas trabalhamos mais com take-out. Estamos no iFood há quase seis anos, fomos uma das primeiras confeitarias a estar na plataforma. E existe um JS Cakes antes e um JS Cakes após esses aplicativos de delivery, que dão muita visibilidade pra marca e pra novos clientes te conhecerem. Então a gente é bem forte nesses aplicativos e bolos sob encomenda, casamentos, aniversários, que é a parte que eu amo que trabalha com decoração. Decorar bolos é assim minha paixão da vida e ensinar. Eu me realizei muito quando eu comecei a ter coragem de ensinar, mesmo tendo aprendido dentro da cozinha da minha avó, mesmo sem ter feito cursos profissionalizantes antes de ensinar. Mas é o dom. É o dom. É o dom. Eu falo que a gente precisa exercer os nossos dons. Sim. Agora a gente vai fazer a base do biscoito. Deixa eu só pegar esse bol. Que ela é muito, muito, muito fácil. Que é só colocar o biscoito já triturado. Aqui eu trouxe triturado pra gente não precisar ligar o liquidificador. E a manteiga. E essa base também dessa torta é coringa? Super coringa. Eu uso ela pro meu cheesecake, eu uso ela pra outras tortas de outros sabores, de ganache com caramelo. Ela é muito coringa, dá pra você fazer com vários sabores diferentes. Tô usando louva só porque é melhor fazer na mão do que com a espátula. É muito mais rápido e mais prático. Então só misturar esses dois ingredientes e ela tá pronta. Tem pessoas que gostam de fazer a massa assada. Aí a única diferença é colocar um ovinho aqui e assar ela no forno. Por 20 minutinhos, só até ela perder essa... Assar o ovo mesmo, né? Não ficar crua. Mas eu acho essa aqui muito mais prática. É isso que eu ia perguntar. Eu falei, gente, essa aqui tá pronta? É. Pra que outra? Eu não priorizo a assar porque eu acho ela muito prática, mais rápida. Ela não fica junta mesmo, fica essa farinha. E a gente já consegue informar ela. Só misturar mesmo. Gente, tudo que é praticidade é minha cara. Eu sou muito prática. Minhas alunas falam que eu sou a quebra-mitos, porque eu quebro todos os mitos da cozinha, da confeitaria, aqueles mitos de vó mesmo. Então, conta um pra gente, quando você tá terminando a massa. Quebra uns mitos aqui pra gente. Esse é o que todas as alunas sempre falam assim. Eu não tô acreditando. Sempre quando a gente faz uma massa de bolo e coloca fermento, todo mundo já não fala assim, corre pro forno. Não precisa. Não tem essa, ai, que o fermento vai agir, que não sei o quê. Então, não precisa correr. Não precisa correr. Claro que você não vai deixar ali cozinhando, principalmente se tiver um dia quente. Mas uma vez acabou o gás. Assim que eu fui colocar a massa no forno, e eu já tinha ouvido uma confeiteira falando isso e nunca tinha seguido, morrendo de medo, porque minha avó falava que não podia. Nesse dia, o forno, o gás acabou. Eu, com as massas prontas pra colocar, já era sete e meia da noite, falei, eu quero ir embora, não quero esperar gás. Coloquei um plásticozinho em cima das massas, levei pra geladeira. No outro dia, cheguei, pedi meu gás, assei, as massas ficaram perfeitas. Mito 1, despendado. Não precisa correr com ela pro forno. E isso muitas empresas grandes fazem congelando massa. E a gente não sabe. Então elas assam, batem todas as massas, quando tá aquele volume grande, tem num forno grande, assa tudo de uma vez só. Amei esse mito. Não, agora eu fiquei curiosa. Conta mais um depois. Quando você lembrar, você conta pra gente. Eu sou literalmente a quebra-mix. Porque eu gosto de praticidade. Eu também, eu sou uma pessoa prática. Na minha confeitaria, na minha cozinha, eu gosto disso aqui. De uma receita que eu vou fazer várias tortas diferentes com a mesma base. Hoje, por exemplo, quando eu fui fazer pra trazer pronta, eu já bati N pacote de biscoito, já fiz várias massas pra deixar lá. pra fazer os produtos amanhã na loja. Pro ativo, hein? Eu gosto. E sempre ensino isso porque pra gente conseguir otimizar uma produção de uma confeitaria, a gente tem que ser prática. Exatamente. Aqui eu vou simplesmente colocar a nossa massinha no fundo da forma e apertando. Sem precisar assar? Sem precisar assar. Eu vou colocando. Fiquei fã dessa massa. Não, e ela é bem gostosa. E só ir apertando mesmo que a manteiga já faz essa união que a gente precisa. Agora já, hoje eu falei que o programa tá bem de decoração. A gente já pensou como decoradora. Agora vem pra você que ama decorar bolo. Me conta qual decoração que você fez, que você mais amou. Foi um bolo de casamento com papel de arroz. Ele é bem americano assim e eu peguei a inspiração e fiz aqui. Um bolo de casamento com papel de arroz e folhagens clarinhas. Nossa. Depois eu vou mandar a foto pra vocês verem. Ai, com certeza. A gente quer ver. De três andares. E acabei de lembrar de um que foi ainda melhor, que foi mais desafiador. Foi da noite estrelada de Van Gogh. De três andares. Que inspiração. E esse todo mundo ficou assim, de cara. Falei, nossa, o bolo ficou perfeito. E realmente ele ficou muito lindo. Foi um desafio. Fiz com antecedência pra ter certeza que ia ficar do jeito que a cliente queria. Mas foi um desafio aceito. Desafio também é cortar o bolo e cortar a decoração. Nossa, dá muita dó. Quando eu vou na festa, todo mundo fala assim, ai, corta o bolo pra gente. Eu morro de dó de cortar, gente. Eu acho que eu também morreria. Morro de dó, ainda mais que eu que criei. Eu que decorei. Então aqui é só apertar mesmo pro pessoal de casa. Ai, ó, você falou tudo. Van Gogh, cor, arte. Arte. Junta tudo, ó. Perfeito. Só apertar e ir subindo as paredes e abaixando aqui pra dar uma grossurinha aqui na lateral. Uma espessura. Agora, essa aqui... Aham. A gente já mostrou. Será que a gente já pode passar pra essa? Sim, já podemos passar pra essa. Que é só finalizar, acertar bonitinho e montar a torta. Essa que não vai ao forno, sempre é bom gelar ela durante a montagem. Montou, deixa gelar antes de desenformar. Tá, quanto tempo? Umas três horinhas, no mínimo. A gente faz num dia e faz num... É, normalmente nós, confeiteiras, fazemos num dia e entregamos no dia seguinte. Então eu, como aprendiz, eu vou fazer isso. Essa aqui já tá prontinha e a gente vai começar a montagem dela, a rechear ela. Aqui eu já trouxe o meu brigadeiro que eu fiz aqui pra vocês pronto já no saco. É esse mesmo brigadeiro que tá ali na panela. A gente faz, olha, uma camada. Bem gostosa, bem recheada. E lembrando que essa base você pode fazer vários sabores, vários recheios. Fica a seu critério. Esse aqui é um dos que mais fazem sucesso lá na loja. Então uma camada bem recheadinha. E esse aqui é o nosso creme de avelã, que é o nosso brigadeiro batido com creme de avelã na batedeira e um pouquinho de emulsificante pra ele ficar com essa textura mais sorvetinho. Olha que interessante, é bem diferente a textura. Tá vendo? Ele é o mesmo brigadeiro, porém batido com creme de avelã, que já tem um pouco de gordura, né? Aí você colocou chocolate em pó como que é? Me explica o que você fez nesse brigadeiro. Esse mesmo brigadeiro de leite em pó. Aí depois dele pronto, a gente bate na batedeira com creme de avelã e emulsificante. Emulsificante, você compra em qualquer lugar? Qualquer loja de confeitaria e até mesmo em supermercados. Ele que deixa essa textura, ele é um produto feito pra sorvetes. Então ele que deixa essa textura mais mússia lá. É, a sensação que eu tenho é que eu tô vendo mousse mesmo. Uma mousse. Ele que deixa nessa textura de mousse. Que na boca, no paladar, fica assim sensacional. Então aqui a gente só usa uma espátula pra deixar bem lisinho. Que fantástico. E ele tem um brilho diferente? Tem, é a gordura do creme de avelã com emulsificante. Aí dá esse brilhozinho, é gordura mesmo, né? E aqui tá pronto e você pode decorar como você quiser. Aqui a gente escolheu granulados. Aí você pode escolher o da sua preferência. Eu acho essa combinação bem harmônica, assim, do granulado ao leite. E esse quadradinho fica tão charmoso. Fica muito charmoso. E do bombom, que é o que a gente fez, que é o de creme de avelã mesmo. Aí você pode decorar como você quiser. Por exemplo, você tá recebendo 10 amigos em casa e quer fazer uma torta dessa, você põe 10 pedacinhos justamente pra marcar os pedaços. Gostei dessa dica. É, normalmente esse tamanho de torta eu sirvo pra no máximo 8 pessoas. Mas aí, ai, você tá fazendo um jantar e já tem muita comida, um risoto, uma coisa mais pesada, você vai e coloca 10, que aí um pedaço serve bem. Pra ficar bem, todo mundo bem servido. Aqui a gente coloca só um pouquinho de brigadeiro pra pregar, porque eles não grudam, tá vendo? No granulado. Aí você vai marcando os pedaços que você quer que sirva. E aqui você pode decorar como você quiser, né? Enquanto a gente tá marcando... Sim. Vamos chamar as receitas. Vamos chamar a receita maravilhosa de hoje. 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 Tchau, tchau. Tchau. Gente, essa coisa é maravilhosa, tá maravilhosa esse bolo, essa torta. Agora, uma hora de cortar para a gente poder experimentar. Quero que vocês provem minha torta. Será que a gente tá... Paterine, será que a gente tá com vontade? Imagina. Quase morrendo já. Eu também, eu tô aqui do lá. Ainda bem que ela tá cortando, que tá tão linda, que a gente fica com pena de cortar. Tá com pena mesmo. O cheiro, né? Gente, olha isso. Quem tiver em casa deve estar babando, porque nós aqui, tá todo o estúdio parado. Concentrado. Concentrado, comendo com os olhos. Dois pra provarem. Carne fácil. Olha, que maravilha. Então, eu vou ter a honra de levar para a parça e experimentar, para a convidada. E eu tenho a honra de provar essa maravilha. Ai, obrigada. Mas antes da gente explorar, a primeira coisa, eu queria que você deixasse seu contato. Porque todo mundo fica apaixonado com suas coisas, quando você vem aqui, nos visita. O meu arroba é arroba JSCakes e doces. A gente tem uma filial nos Estados Unidos, então pode ser que vocês achem dois arrobas iguais, mas o dela tem o SA no final e o meu sem. Mas é a mesma? A mesma confeitaria tem lá nos Estados Unidos também, com a minha irmã tomando conta. Gente, olha que luxo. Ah, que luxo. Que luxo. Então, a gente está comendo praticamente uma torta internacional. Ah, meu Deus. Eu me sentindo muito importante. Amei, amei. Linda apresentação. Antes da gente experimentar, a gente tem que agradecer ao nosso alimento. Eu vou pedir para que você ore. Claro, oro sim. Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela bondade do Senhor conosco. Eu quero pedir mesmo que o Senhor abençoe a vida da Lorenza, o Senhor abençoe cada um que está aqui nesse estúdio. Que o Senhor abençoe a Joyce, que fez esse alimento e abençoe esse alimento também, no nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Agora vamos à parte difícil. Todo mundo olhando para a gente, desejando estar no nosso lugar. Tcharam. Tcharam. Vamos lá. Tcharam, tcharam. Maravilhoso. Nós estamos com silêncio, porque estamos degustando. Gente, surreal. Pode comer todo, só provar assim, né? Muito bom. Maravilhoso. Meus parabéns internacionalmente. Precisa. E é um pouco doce, muito bom. Não? Muito bom. Muito bom. Uma mistura de sabor muito boa. Parte mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua presença, pelo carinho, pela disponibilidade. E o Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto